Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Fazenda. Público pede expulsão de Nádia após suposta agressão. Nádia Pessoa e Kaique Aguiar protagonizaram mais um barraco na Fazenda, da Record, na madrugada desta terça-feira, 6. Após a formação da roça, a POA foi acusada de agressão pelo colega. Os telespectadores do reality rural usaram as redes sociais para pedir a expulsão da empresária. Que eu saiba chutar o colega de confinamento em um reality show é agressão. Ironizou um rapaz no Twitter. Gente eu estou torcendo tanto para ela ser expulsa. Disse outro. Um terceiro desafiou a emissora do bispo Edir Macedo. Vamos ver recorde, se você tem coragem. Tudo começou durante a votação, quando Fernanda Lacerda acusou a mulher de Vinicius de Black de ter dado em cima de Felipe Sertanejo durante a festa viking. A loira ficou inconformada com as acusações. Chorou muito e chegou a ameaçar tocar o sino para deixar o programa. Além de trocar ofensas com a mendigata em uma briga de bate-cabelo, Nádia se estressou com Kark Aguiar. A faída é espanicat. Deitada em sua cama, a recifense deu alguns chutes no filho de Carlinhos Aguiar. O rapaz chegou a dizer que o salto da peua deixou um hematoma em sua perna e tentou ir até a área externa para registrar uma reclamação. Como estavam confinados, o ator não conseguiu formalizar a queixa. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Agradecemos sua visita.